Música Quando comecei uma nova área de agrofloresta nessa área que estava degradado, um passo de braquiara, a minha escolha foi descompactar o solo, usando o gradão. Além de descompactar, ele também já entrou incorporando o calcário. O calcário entra para regular o pH e sua ação só é completa depois de uns 3 meses. Essa área tem 250 metros quadrados e eu apliquei 40 quilos de calcário. Depois de passar o gradão nessa área incorporando o calcário, a gente entrou com a enxada rotativa. Incorporando pó de rocha e esterco de galinha. Fazendo também os canteiros. Depois dos canteiros prontos, cobriu com matéria orgânica, principalmente folha seca, só para depois plantar. Nesse caso as linhas são de feijão, com milho no meio ou mandioca, ou os dois. E a cada 3 canteiros tem uma linha de árvore. Nas linhas de árvores vão cítricas, macadâmia e eucalipto, sempre levando em consideração os extratos. Entre as linhas de árvores vão as anuais. No plantio de árvores a gente começou abrindo os buracos, 40 por 40 por 40. A adubação é localizada. Depois esterco de galinha, pó de rocha e um pouco de calcário. Uma técnica que eu gosto é cortar o fundo do saquinho, que é bem fácil de tirar e não estraga o torrão. Além de também arrancar todas as raízes velhas. Para plantar na terra eu gosto de podar de 50 a 60% das folhas, para evitar que ela perca umidade e estimule o enraizamento. Já se adaptando ao seu novo lugar. Depois das linhas prontas a gente também plantou feijão na lateral, milho entre as mudas e feijão guandu. Música 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 Música